É assim, bem de Portugal, bem de Cabo Verde, na altura eu vivia na Guiné-Pissau, vivia entre aspas né, entre Guiné-Cabo Verde, fazia um comércio de cada série, diversas coisas lá para vendermos na Cabo Verde. Então naquela altura eu tive que ligar em 98, que ligar em 98, eu tinha dois filhos, tinha três meninos lá na Ciena e Guiné. Naquele dia em 98 eu ia para a praia e depois nunca tinha como, não lembro para Portugal. Depois que eu estive ali em Portugal, depois eu vinha a trabalhar, só viria comércio, mas quando eu ainda tinha outro curso, tinha que dividir a obra. Trabalhei na obra há alguns tempos, tempos não, há uns anos, há uns dez anos. Depois sempre, tinha um colega na América que também não trouxe a bolacha junto, que tinha uma Lulú. E sempre implica comigo, para mim, eu tenho que deixar a obra para mim, cada obra é o último de profissão. Eu tenho que fazer bolacha na Lisboa, é difícil. Eu estou a botinha de Zaraça para fazer bolacha. Depois que eu uso, eu tenho que trabalhar. Eu não tenho que trabalhar, não, eu não tenho que trabalhar, porque sempre... Eu uso as pintores de base, Cabo Verde, não é? Nós, na praia, nós é um dos primeiros fabricantes de bolacha, eu conheço um colega na América. Na praia, só falei praia. Na Chandrareia, no São Mar, depois eu fiz a diversão, na praia mesmo, depois eu fiz a diversão. Então, um canto que me bate a criança, só não fazia bolacha. Depois, depois vira aquela, pronto, eu tinha aquele fundo de manéia para abrir uma fábrica. Foi como concluir a abrir uma fábrica. Depois, eu tive um amigo que fazia com as máquinas de bolacha uma noite, na praia que ainda tem existido, em algumas casas. Depois, eu não estava a fazer bolacha na casa. Eu experimento fazer bolacha na casa, não estava a obra. Eu experimento fazer bolacha na casa, não estava a obra. Depois, uns dias, eu não olhei, mas o resultado que eu tinha na parte, eu tinha muito chamada, Fernandinho, bolacha para abrir o furo e Fernandinho. Depois, eu tenho um colega que trabalha na casa, porque é muito o pedido de bolacha, isso é tudo de meter o futuro. Depois, me deixo a obra, me deixo a obra, me deixo a obra e me matou a obra na casa. Eu fiz um ano para fazer bolacha na casa, um ano. Depois, me matou a fãsita, eu procuro, eu vi alguns casos, alguma fábrica, algum lugar, ou uma fasteleria, uma coisa qualquer, e que a minha vizinha ali tinha um lugar, um espaço, um velho da Zarasca, um Zarasca muito bem, eu fiz ali um tempo, um tempo boa para fazer bolacha lá na fábrica, viu? E é ali que eu não consegui o sucesso. Depois, bolacha, um trabalho que eu fazia para dados de Cabo Verde, não é? Dados de Cabo Verde, dados de 79, 80, a gente sempre foi a bolacha na praia. E foi assim que não teve aquele sucesso. Depois, a fábrica era mais pequena, optava para sempre para ampliar, no momento, consegui uma fábrica maior, que não estava na Zarasca, e assim que foi a abertura de fábrica ali na Portugal. Eram coisas que sempre, já trabalhava de Cabo Verde, depois que minha colega na América, que deu muito apoio, que deu força sem nenhum, pronto, que eu tinha condições nenhum para abrir uma fábrica, isso é verdade. E trabalha aquele trabalho dobro, pagava renda, pagava aquilo, e que eu tinha condições de dar. Mas, tive aquela muita, muita força para abrir. E que hoje, pronto, uma vez ainda comprava saco de farinha, ainda comprava farinha ali na Pingrosso, para aquilo, para fazer bolacha. Aquilo, nunca adiantava com as minhas colega, depois, pão, consegui arranjar o trabalho. Trabalhador na altura, para trabalhar com uma na casa, cara, fácil. Consegui arranjar três pessoas, até quatro, quando você vai trabalhar na casa, trabalha, paga, e não tem aquela abertura, aquele dinheiro real que terá para pagar fim de mês, vou estar pagando todo fim de semana para a pessoa. Até hoje, não continuas a pagar todo fim de semana, até hoje. Por isso que, então, tive grande sucesso. É uma história que fica marcada mesmo para o resto de vida, não é? Fazer um trabalho que foi muito difícil ainda na Portugal, abri uma fábrica de bolacha, e que foi fácil. Depois, apoio de ninguém, apoio de banco, que não teve empréstimo nem nada, e só aquele dia a dia, um processo, abrir fábrica, que hoje tem aquele espaço ali aberto, tudo é aquela fábrica de bolacha, meteu um café, ele também tinha uma mulher castanela, foi também de nós, tudo naquele bolacha. E, graças a Deus, foi a Europa continuar para essa vida. Para mim, para meus filhos, foi o que é o processo ali. Tchau, tchau.